Fala pessoal, a Atlântica Natural vem mesmo mostrando a sua força no mercado, depois de um mês de abril fantástico, aonde bateu todos os recordes, números estes que justificam os mais de 210 novos graduados na empresa. Agora o mês de maio já vem se desenhando em mais um mês espetacular de crescimento. Para se ter uma ideia, apenas nos cinco primeiros dias, a empresa já cresceu impressionantes 50% em comparação com os cinco primeiros dias do mês anterior. Enquanto muitas outras empresas estão tentando reencontrar o caminho para voltar a crescer, A Atlântica Natural vem na contramão, provando que inovação, boa gestão e acima de tudo, respeito e valorização aos consultores, respeito esse não somente em discursos regrados e gatilhos mentais, mas com atitudes verdadeiras que resultaram no maior pagamento de bônus de primeiro pedido do mercado, pois hoje ninguém paga mais que a Atlântica Natural nesse quesito. Isso pavimenta o caminho que não poderia ser outro a não ser sucesso total. Parabéns ao presidente Juliano Rocha, pois tem mostrado que atitudes falam mais que palavras. E por falar em atitudes, conforme noticiamos no vídeo anterior, acaba de se concretizar a segunda migração em massa para a empresa, liderados pelo casal Tiago Araújo e doutora Renata Cordeiro, que é nutricionista de formação. Eles têm vasta experiência no multinível, onde já lideraram equipes com mais de 11 mil pessoas, recebendo diversos prêmios e viagens ao redor do mundo. Este admirado casal acaba de subir neste foguete chamado Atlântica Natural, chegando com várias propostas inovadoras, onde uma delas é ensinar diversas estratégias de marketing digital, bem como também iniciar um ousado programa ligado à nutrição. Eles vão movimentar junto a outros líderes do mercado, aproximadamente 1.500 pessoas somente neste início de trabalho. Enquanto o mercado de multinível se agita em busca de soluções, a Atlântica Natural parece já ter encontrado o caminho, e está com as turbinas do seu foguete ligadas e pronta para decolar. Nos próximos dias, a empresa irá lançar mais dois novos produtos, sendo um deles com uma fórmula sem concorrência no mundo todo, inovação esta, que deixou até mesmo os químicos contratados impressionados com a proposta. Por fim, a empresa já nos confidenciou que tem mais dois imperiais de empresas concorrentes que estão arrumando as malas para decolar junto à Atlântica Natural nos próximos dias. E você, vai ficar de fora deste grande momento da indústria do multinível? Corra! Clique agora no link abaixo na descrição do vídeo para garantir o seu lugar nesse fenômeno chamado Atlântica Natural. Em breve nós vamos voltar com mais novidades da Atlântica Natural e de outras empresas do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Beijo do News! Beijo do News! Beijo do News! Beijo do News!